E aí galera do YouTube, aqui quem tá falando é o meu herói Pra mais um vídeo e hoje estamos jogando aqui Print Ratsons Gradual Fair E agora a gente vai jogar Derrubadas em Equipe Então vamos buscar a partida Então estamos aqui, agora a gente tá em Costa Mordida de Tubarão Vamos esperar Então nós estamos aqui É... A gente vai agora com o All Star Porque eu consigo muito vocês usarem o All Star Tá bom? Aqui está o All Star Então... Calma aí que eu vou... Aqui É... É... Derrubo cinquenta plantas para não vencer Os meados serão nossos Então se você apertar Y Ele vai tipo uma derrubada É... São os poderes ainda... Ó lá, tem uma desperifilha Vai, vamos ter uma desperifilha Aí, tem uma briga Ah, carnívoro Carnívoro Ai, caraca Cadê eu? Ai meu... Caraca... Ah, matei? Não Ó o doido Ó lá, ó lá uma planta A carnívoro vai ser minha Matei, boa E agora? Vamos ver quem ganhou Ó A gente ganhou, galera Primeiro vídeo a gente ganha Tá começando aí, galera Ah, tem um BR aqui Eu vi Eu te mato de... Olha, a gente tá em Crash Então estamos aqui Temos... Alguém? Alguém? Você tem um ponto e um cara aqui Como é isso que a gente A gente vai com a carnívoro, galera Se enterrar Agora a gente tem que se enterrar, galera Então Ei, derrube-se quantos lunes é hora de ficar doidão Então vamos lá Bom Vamos Primeiro eu vou pegar a cabecinha Cabecinha Ah, já desumiu a vida Eu vi um gênio aqui Ai, ai Ai, ai Ah, vou rir, galera Quanto carinho Esse engenheiro Eu Vamos subir aqui? Não Vamos subir aqui? Vamos subir aqui 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 Olha lá Jumicentista Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O menino aqui O que aqui casas é? Cua A gente está aqui A gente... Vamos fazer o seguinte, galera A gente está aqui A gente... Vai, 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 vai Ai, ai, ai Eu não tinha comer Ai, ai, ai A gente tem que comer Ai, ai, ai Vou dar aqui Voltamos, vai Resume não, não é? Vai, 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 vai Ah, eu ia colocar As plantas vão ganhar É, as plantas vão ganhar Ai, galera Eita Se enterra Ah, eu só preciso de mais Muita aí que eu tenho que ser Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, vai matar Que golfinho Oh, não vai me dando É, as plantas estão ganhando As plantas estão perdendo As plantas estão perdendo Gente, gente, a gente está perdendo Ah, mas como é que eu mostro essa coisa? Ah, tá Entendi Ah, eu não sei como eu entendo Ah, eu não sei como eu entendo Ah, eu não sei como eu estou ganhando Voltamos aí, galera Voltamos aí, galera Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Safado Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa A morir, galera Continua o próximo episódio Se inscreve no canal se você não é inscrito E até a próxima